Vamos jogar primeiro Vamos jogar primeiro Não aguenta pressão não Não aguenta pressão não O que foi? Não aguenta pressão não Era pra alternar Os caras foram lá e mandaram fazer tudo de seguida agora da Série A Meu Deus de mim Eu entendi Nossa, massa Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Pode ser Vai, Vitinho! Vamos, vamos! Vamos, vamos! É! Vai, Vitinho! Vai! Na quadra, Lu! Fica, vamos! Vai, Vitinho! Vai, Vitinho! Vai! Vem! 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 Beleza! Beleza! Bota! Bota! Real! Real! Está prendendo Falt, Falt Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.